Clube Atlético Mineiro Galo forte e vingador Vencer, vencer, vencer Este é o nosso ideal Honramos o nome de Minas No cenário esportivo mundial Lutar, lutar, lutar Pelos gramados do mundo pra vencer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Nós somos campeões do gelo O nosso time é imortal Nós somos campeões dos campeões Somos orgulho do esporte nacional Lutar, lutar, lutar Com toda a nossa raça pra vencer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Nós somos campeões do gelo O nosso time é imortal Nós somos campeões dos campeões Somos orgulho do esporte nacional Lutar, lutar, lutar Com toda a nossa raça pra vencer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Clube Atlético Mineiro Clube Atlético Mineiro Clube Atlético Mineiro